Como é que se fala Y-U-L-E na maneira nórdica? Yul? Não sei. Essa junção, os missionários começam a caminhar pela Europa e espalhar o cristianismo. E chegam no nórdico. E os nórdicos têm ali e eles têm, o texto diz aqui, deixou um legado mais forte, foi a Yul, a festa que os nórdicos faziam em homenagem ao solstício. O presunto da ceia, a decoração toda colorida das casas e a árvore de Natal vem de lá. É, exato. Isso a gente tem que mudar. Mas só pra encerrar, já fala, Arthur, só pra encerrar, o cara decidiu que o Cristo tinha nascido em 25 de dezembro, foi o Flávio Sextos lá mesmo no ano 221, mas não colou. Ficou uma coisa interna. E o Papa, Júlio I, que em 336 estabelece oficialmente, foi a decisão oficial. Ele chega no poder. Ele chega no poder. O Papa dizia, foi nesse dia. E aí por isso que o Natal, o que quer dizer Natal? Quer dizer nascimento. Natal, nascimento. Era o nascimento do sol invicto. Passa a ser o nascimento de Cristo oficialmente. demorou 115 anos pra igreja assumir essa suposição. E a suposição estava errada, né? Cristo provavelmente nasceu em março, não em dezembro. Tá, daí tem isso. E aí a gente pode agora realmente mudar de assunto, porque daí quais seriam os outros temas? A árvore de Natal, o peru de Natal e o presente de Natal, que são outras tradições celtas e nórdicas. E mais do que isso, não sei se o Arthur ia falar alguma coisa, mas assim, se a gente vai pra outras línguas, né? Christmas. Né? A importância de São Nicolau, né? Pra ser aquele bom velhinho, né? Então tipo assim, as coisas vão se misturando. Aí sim, talvez aí comece a entrar uma coisa bem católica. Vou chamar de católico. Mais ou menos, né? Porque até o Pai Natal, esse aí, o Father Christmas, dos livros do Washington Irving lá, aquelas coisas. É, e do Charles Dickens. É, do Dickens. Que tiveram um grande... Um conto de Natal. Sim, Dickens e Washington Irving tiveram grande importância. A literatura teve grande importância. Pra o sentimento, pra o sentimento cristão, porque a gente tá falando de como... Contemporâneo. É, o que o cristianismo, ele se acopla da festa pra angariar fiéis. Agora, esse sentimento, né? Das musiquinhas de Natal, né? Da noite feliz, né? Seja rico, seja rico, Seja rico, seja pobre. É, quem colabora é o Charles Dickens, que faz a história de um grande empresário, que tá cagando pra todo mundo, né? E aí chegam três caras da casa dele e falam assim, olha, essa festa tem que distribuir tua riqueza, que blá blá blá. E a figura do Papai Noel, ela é tão pagã quanto qualquer outra coisa, né, cara? Tem várias traduções, várias subtradições, especialmente na Alemanha, justamente por conta dessa... Ao passo que eles subiram lá pro norte, depois eles desceram, né? Trazendo essas coisas. Tem um personagem, que até vale citar no folclore alemão, que até foi importado pros Estados Unidos em algumas colônias nos Estados Unidos, ali naquela região da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que chama Belschnickel. O Belschnickel é um Papai Noel que anda com uma vara e com um escravo negro, junto com ele, que é o ajudante dele, uma criança negra. E ele bate nas pessoas, ele bate em quem teve um comportamento ruim nas crianças, e ele presenteia com coisas quem teve um comportamento bom, né, as crianças. Então, ao final daquilo era tipo, o Belschnickel vai vir aqui e vai te dar a chicoteada junto com o ajudante deles. E tu sabe que é por isso que o Noel não vai na Etiópia, né? Porque a criança que não come não ganha presente. Não ganha presente, exatamente. Pela mesma razão que não tem jornal do almoço lá. Porque não tem RBS TV, né? Não tem RBS TV. Não tem almoço. Mas assim, olha a loucura, porque aí tu pula, assim, bom, a gente tá falando do Christian News recoprando uma festa que vira Natal, blá blá blá, passa os anos, 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 eu não conhecia. Primeira vez desde que eu tô nesse podcast que alguém me fala alguma coisa que eu não sei se é o nosso entrevistado. Todos os episódios, todos os episódios o Arthur dá uma botada em ti, né? Isso é o dia que você já começou a sacar. a...